E aí minha galera, nós estamos chegando aqui na cidade de Dom Pedro, Maranhão Quem vai a cidade aí de Dom Pedro, nós vamos tirar por fora porque nós estamos com pressa Vamos pela BR mesmo aqui, está fechado então, nós vamos ali para o Capinzal do Norte ali, já está pertinho já Já não está mais muito longe, agora eu vou encostar num posto ali Vou ver se de volta, a gente passa por dentro aqui de Dom Pedro, para mim fazer um vídeo ali por dentro da cidade Para mostrar para a galera aí, a cidade de Dom Pedro aqui, toda para a esquerda aqui galera Encostar num posto de combustíveis aqui, para mim Para mim, abastecer a jurema aqui para nós terminar de chegar Obrigado 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 é uma gasolina zinho aqui para nós terminar de chegar a galera posto royal é o posto royal aqui de dom pedro quanto é a gasolina aí 5 e 83 bota aí 30 conta aí 30 é uma hora valeu pois é galera abastecemos aqui no posto royal gasolina 5 e 33 aí ó posto ver o vídeo aí viu lá no celular no youtube 5 e 33 a gasolina aqui no posto royal e lá para nós em são raimundo é seis reais e dez centavos ou o letro da gasolina comum e aí nós e aí meu meu passageiro ali tá botando o capacete aí que tá uma viagem aí meu passageiro viagem boa mais ou menos viagem de moto não é muito boa não mas vale e agora nós vamos e abastecemos aqui no posto royal agora nós vamos terminar de chegar aqui no ali no no capinzal do norte galera expresso rayane vai fechar não esse capacete 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 vai fechar não agora fecha vem um caminhonetão aqui muito bacana aqui atrás de mim pois é galera vamos passando aqui na cidade do dom pedro é a cidade é mais aqui para o lado esquerdo aqui e nós vamos ali no capinzal galera aqui a pouquinho estamos chegando ali no Santo Antônio dos Lopes e logo após o Santo Antônio dos Lopes é o capinzal galera é o capinzal galera e olha só 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 é o capinzal galera Aqui na BR é o seguinte Aqui a gente tem que rodar Muito atento com quem vem atrás da gente Aqui no 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 banzeiro aqui da estrada Aqui galera E aí vamos passar ele de novo aqui Esse trecho aqui o que eu ainda não vi foi Um rabazinho por aqui Reduzir a velocidade do cara Dom Pedro Peritoral São Luiz Vai e volta E volta Mas o banzeiro de caminhão Aqui na 135 Tá pesado Com certeza eles estão Eles estão puxando uma safra De grãos aí Porque é caminhão Demais É muito caminhão mesmo Olha aí Aqui vai bem devagarinho Então não vem ninguém Eu vou ultrapassar ele E aí nós vamos embora Vamos saindo aqui do Dom Pedro Daqui a pouquinho Nós estaremos passando ali Bem do ladinho ali da cidade De Santo Antônio dos Lopes Maranhão Valeu aí galera Você não é inscrito ainda Se inscreva aí no canal Dá uma força aí pro canal aí E deixa o like aí Ative o sininho aí Faça um comentário no vídeo aí E ative o sininho aí E ative o sininho aí Para as notificações de novos vídeos galera A gente sempre tem algum conteúdo aí Para a galera Algum conteúdo novo aí A gente vai desligar um pouquinho aqui Valeu aí Tudo de bom minha galera E aí